A Comissão de Trabalho da Alerj realizou audiência pública com o tema Economia do Estado do Rio de Janeiro e as perspectivas de futuro. O professor Mauro Osório, diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Alerj, apresentou um diagnóstico e soluções sobre a economia do Estado. A grande preocupação é com a recuperação da economia, de trabalho e emprego para o Estado. Em relação ao desemprego, a variação negativa é de 14,9%, tendo a capital um número maior, de 16,9%, diferente de São Paulo, que tem no Estado apenas 3,1%, negativo, e a capital uma variação negativa de apenas 2,6%, muito abaixo do Rio. Sobre o PIB per capita, o Estado é o terceiro, mas está em 18º em receita líquida e em 13º em ICMS per capita, o que leva a uma disparidade muito grande em comparação com outros estados da federação. Esse negativo em relação ao desemprego no Rio de Janeiro é inclusive anterior à pandemia. A gente vem amealhando 70% dos números de desempregados em comparação com a média nacional. O Rio de Janeiro precisa de uma força-tarefa, ente federal, ente estadual, as suas instituições, fortalecendo a possibilidade de ampliar a geração de empregos aqui no Rio de Janeiro. Em relação ao saldo de emprego com carteira assinada geradas nas unidades federativas em 2020, o Rio é aquele que mais perdeu a força de trabalho. Já em 2021, de janeiro a abril, a variação foi de apenas 0,5%, e a taxa de desemprego no Brasil entre os estados, o Rio tem 19,4%. E mais uma vez, tem sido destaque negativo em comparação à Santa Catarina, com apenas 5,3%. A questão do ICMS estadual é fundamental garantir que a gente amplie a possibilidade de desenvolver novos postos de emprego, sobretudo em cada município, como a gente pode conjugar as potencialidades locais articuladas a uma ação estadual de fortalecimento das empresas, manutenção das empresas, das indústrias aqui no estado do Rio de Janeiro, garantindo o equilíbrio de isenções fiscais, mas sobretudo da produção de mais arrecadação para o estado. O grande problema do Rio sempre foi a periferia urbana com poucos investimentos. Para melhorar, é preciso ter uma agenda para o estado, planejar como rotina e integração do plano plurianual estadual com as PPAs, planos diretores e a lei orgânica dos municípios, a agenda territorial para o interior, a política de transporte para o escoamento da produção e o transporte adequado dos trabalhadores, a reforma tributária com o pacto federativo e os royalties de petróleo. O estado do Rio de Janeiro está na 18ª posição entre as unidades federativas em termos de receita estadual por habitante. Porque, na verdade, a nossa principal riqueza, que é o petróleo, pela legislação a gente não pode cobrar o ICMS, que é o principal imposto estadual, ele é cobrado só onde o petróleo é consumido e não onde ele é produzido. Nós temos um pacto federativo e que, através desse pacto federativo, o governo federal arrecada muitos recursos no estado do Rio de Janeiro e devolve muito pouco. Ele arrecada, arrecadou em 2020, de acordo com dados do Ministério da Economia, cerca de 140 bilhões de reais e devolveu apenas 33 bilhões de reais. Ampliar o debate com as bancadas federais e com as câmaras para ajudar muito o Rio a superar as dificuldades que hoje existem para a população. É preciso que se reveja o pacto federativo, por exemplo, esse debate precisa ser ampliado, mas é uma ação federal. É preciso que a gente debata, por exemplo, as questões como saneamento, a questão urbana, para que haja emprego pleno e investimento real. Então é fundamental ampliar esse arco de diálogos efetivos para garantir o sucesso nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto